Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, eu sou o Renato DJ e esse é o 19º vídeo da série Como Ser DJ 30 Dicas em 30 Dias Na 19ª dica eu venho falar sobre carreira Pense na sua carreira a longo prazo, estabeleça metas dessa forma você pode acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do tempo então se liga nessa dica que ela é muito importante amanhã eu estou de volta com mais uma dica aqui da série Como Ser DJ 30 Dicas em 30 Dias